Olá pessoal, bem-vindos ao canal e antes que eu esqueça eu quero corrigir alguns erros que eu fiz no vídeo anterior dessa série que eu resolvi fazer da Maestro primeiro, tem um ponto do vídeo que eu mencionei a miniatura como auto art desculpa não é Maestro e outro erro foi que eu falei também no vídeo passado que era uma sequência de 5 vídeos, na verdade eu tinha aumentado para 6 só esqueci de corrigir isso no vídeo tá bom gente? então é só isso por enquanto bom e para continuar então essa série onde eu falo sobre a Maestro ser uma marca de ótimo custo benefício eu trouxe uma outra Lamborghini da Maestro da Série Special Edition e para a gente dar uma olhada aqui aí vocês vão ver como compensa realmente essa série da Maestro então eu vou fazer a volta aqui para vocês poderem ter um visual externo dela olha lá pelo visual externo gente não dá nem para dizer que é o Maestro tá? muito bem acabado eu fui ferramenteiro né? no Brasil eu fazia moldes né? moldes de injeção e quem é ferramenteiro sabe do que eu estou falando né? um molde bem feito ele custa muito caro né? mas hoje em dia com o avanço da tecnologia com tanto maquinário e CNC isso já foi resolvido tá? mas mesmo assim a gente ainda vê marcas que ainda não priorizam né? o formato da miniatura né? a escala exato, o formato, os detalhes né? fica muito torto, mal acabado isso quer dizer que é um molde ruim que eles tem né? e a Maestro a Maestro está empregando né? um esforço nessa parte em fazer moldes bons para as miniaturas que você vê pelo formato tá? é tudo retinho, tudo bem alinhado, bem acabado você não vê aquelas marcas de molde onde é o fechamento do molde né? já tem algumas miniaturas que você vê principalmente da Burago é... vocês veem aquelas marcas né? assim no meio estragando a miniatura né? e já nesses modelos da Maestro você não vê tudo muito bem alinhado né? por falar em Burago eu já havia comentado em alguns vídeos anteriores né? que a Burago é... desde alguns anos atrás ela pertence a Maestro né? então hoje em dia falando em custo benefício né? se você comprar a miniatura da Burago você vai tá comprando a da Maestro né? porque é a Maestro quem fabrica a Burago agora né? tanto que eu tenho alguns modelos aqui em casa que é da Burago antiga que ainda era fabricado na Itália né? mas os novos já são feitos pela Maestro né? alguns em Taiwan, China né? sei lá... esses países asiáticos que eles são fabricados agora e... também ficaram muito boas tá? deram salto de qualidade né? desde que a Maestro comprou é tanto que vocês encontram alguns modelos idênticos da Burago é... com os da Maestro tá? muda alguma coisinha né? só para disfarçar dizer que é outra marca mas é a mesma miniatura eles mudam só alguns detalhes tá? bom... vamos falar dessa daqui é... essa daqui é uma Lamborghini galarda super ligeira tá? muito bonita esse carro né? e a miniatura tá representando bem ele então... vamos dar uma olhada aqui agora a cor... começando a falar da cor dele também assim como a Galardo essa daqui também é muito bonita a cor dela tá? uma pintura muito boa a Maestro também caprichou na parte da pintura e vamos ver aqui de perto agora começando aqui como eu falei olha os detalhes do farol né? olha lá como eu falei nem parece tanto esse daqui a Maestro já não caprichou tanto nas grades dianteiras né? eu preferia da miniatura anterior da galarda que eles fizeram decalque que ficou bem mais realista né? porque daqui eles fizeram né? essa peça de plástico né? só simulando uma grade mas como eu falei existem kits aí que você pode comprar ou você pode comprar só a peça da tela aí no caso que mexa com o modelismo né? e fazer uma customização trocar isso daqui né? é por isso justamente que eu tô falando da Maestro né? porque essas miniaturas dela compensa fazer customização olha lá vamos dar uma olhada na roda né? olha essa daqui também é o mesmo caso da outra o disco de freio não gira com a roda né? olha isso também é uma coisa que cabe a customização olha lá o pneu é legal né? bem feito o pneu dela aqui também é o mesmo caso da galarda né? ela não usou o acrílico né? ela pintou bom isso daqui sim se você quiser só uma broquinha aqui uma lima agulha como eu disse que comprei acho que até no 1,99 vende e você abre esse buraco aqui e implanta aqui um pedacinho de acrílico pronto vai ficar jóia vai ficar bonito tá? a faixa tá bem feita né? eu vou chegar perto aqui pra vocês verem olha lá né? não tá borrado não tá fora de impressão nada a faixa ficou legal aqui olha deixa eu ficar melhor aqui olha lá tá? a entrada de ar também ela até teve o cuidado de colocar a peça plástica ali tá vendo? só que como eu falei ainda assim é uma é uma entrada falsa tá? é uma tela falsa ela não é apurada mas entra pra lista da customização se você for querer fazer isso roda de presa é a mesma coisa né? é o mesmo caso aí eu vou olhar aqui a presa agora agora ponto pra mais tu gente olha aqui tá vendo essa saída de ar aqui ela é verdadeira olha lá dá pra enxergar ela bem muitas marcas aí colocam esse daqui falso faz só aquele relevo né? mais que não aberto de verdade a lanterna também é muito bonita eu não sei se vocês vão conseguir essa impressão né? aí vendo? mas eu aqui tô vendo é muito muito bonita acrílica de qualidade o detalhe interno da lanterna eu acho que tá dando pra vocês verem aí né? muito legal aqui volta a repetir né? a tela falsa né? aqui atrás né? e o escapamento também não é muito oco lá só um 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 rebaixo leve né? que eles fizeram né? mas uma broquinha resolve isso daí tá? funcionando a curadeira na mão mesmo você usa uma broquinha e afunda isso daí tá? a placa né? da União Europeia aqui ou aquela broquinha aqui atrás né? um decalque tá? e aqui atrás também um black light pintado não é verdadeira tá? um pedacinho de acrílico vermelho você resolve isso fácil né? rasga esse daí fora e implanta um acrílico vermelho aqui atrás a tampa e o aerofólio eles simulam fibra de carbono tá? não tá ruim tá? até que tá bonito tá bem feito né? no vídeo talvez não tenha essa impressão como se tem com ela em mãos mas ficou bom hein? não ficou ruim não essa simulação de fibra de carbono que eles fizeram aqui ficou bonito se você comprar aí um decalque de fibra de carbono e cobrir isso daqui vai ficar show tá vendo aqui o outro lado né? olha lá agora vou dar um visual aqui olha lá bonita hein? muito bonita mesmo o que eu digo é isso daqui gente ó o vão das portas tá bem acabado as quinas né? tudo muito bem feito olha olha lá outra entrada de ar aqui também tá fácil de customizar deixa eu focar aqui olha lá tá fácil de customizar também com uma telinha de verdade né? tá fácil fácil né? vamos aproveitar que já estamos aqui e vamos olhar o motor olha lá tampa abre legal olha só o motor não é ruim muito bom mesmo porque olha lá o motor inteiro tá? não é só aquela tampinha falsa repetindo como outras marcas aí fazem olha tô dando pra vocês verem né? o motor lá dentro olha lá as partes dele fácil de customizar também um pouco de decalque aqui uma tinta na pintura feita nem cabe spray aqui né? tem que ser com pincel mesmo quem mexe com o modernismo esse daqui é mamão com açúcar tem que fazer vai deixar esse motor muito bonito bem realista mesmo tá bem detalhado o motor o que mais tu fez aqui dá uma olhada diferente da galarda né? a porta dessa daqui abre como os carros normais vamos olhar lá dentro agora vou focar pra vocês verem olha lá que legal o cinto tá bem detalhado né? eu falei só a pena que não é acapitado por causa do custo da da miniatura né? vou ver se eu consigo focar aqui o máximo que eu sigo aqui dentro olha lá né? não não é acapitado mas se você sabe fazer flocagem isso não quer de menos ou até mesmo comprando um papel camussa né? com um pouco de empenho você consegue deixar legal olha lá aqui vamos ver olha lá o volante aqui tá legal o painel né? olha lá o painel também tá legal inclusive a flocagem pode ser feita no painel também tá? no painel, nos bancos aí vai ficar show mesmo tá? lindona a miniatura vamos olhar aqui pro outro lado agora olha só tá? dá pra ver melhor agora o assoalho né? olha o painel tá? por isso que eu falei pra customizar essas miniaturas da Maestro aqui é uma beleza muito fácil mesmo gente muito fácil mesmo de fazer vou tentar focar melhor aqui eu sempre peço desculpa né? que a minha iluminação a calidade aqui não é nada profissional ai eu sei lá pra filmar eu não tenho a minha iluminação mas eu espero mudar isso agora vamos dar uma olhada aqui depois corta malas galera olha lá porta malas liso né? mas bem acabado também não tem nada a pouco olha lá tá meio fácil uma flocagem aqui né? deixa eu ver aqui show fica muito legal mesmo fazer uma flocagem aqui ó, outra coisa que a Maestro fez que eu gostei tá vendo o limpador de vidro? até parece né? que ele é uma peça só daqui da peça preta né? mas não é gente é separado tá? olha lá ele é separado ele não é a mesma peça nem esse daqui ó dá pra ver até aqui ó conexão né? então esse daqui se você quiser até pintar de uma outra cor pra destacar pra dar mais destaque nele né? ou dar uma melhorada aí vai ficar bom tá muito fácil meu olho fazer ok vamos agora dar uma olhada aqui embaixo ah deixa eu mostrar os supervisores né? vou colocar aqui ó vou dar uma melhorada aí vai ficar bom tá muito fácil meu olho fazer vamos agora dar uma olhada uma boa câmera uma alta resolução é essa miniatura é bonita mas como não tem alta resolução ela até parece que não é não ser tão bonita assim mas é viu? cara cara muito bonito essas miniaturas demais bom dá pra perceber aqui também que a Maestro foi cuidadosa né? com a tala do pneu olha dianteiro mais fino né? traseira mais larga né? olha aqui bem feito e o detalhamento do motor também ficou legal olha aqui por baixo né? pra quem tá afim de customizar né? detalhar esse daqui melhor tudo tá muito fácil essa miniatura olha lá lamborghini galardo super legeira né? aqui é a marca Maestro né? ah eu até falei besteira chamei a no vídeo anterior de galardo né? é a anterior que eu fiz o vídeo é a Murcélago hoje a cabeça não tá muito boa não aí ó pelo preço em vista né? de uma de marca é essas marcas top que tem aí tá muito bom tá muito bom mesmo o nível de detalhamento dela né? muito bom muito fácil de customizar como eu falei até vende né? os kits você encontra aí no ebay por exemplo né? vendendo os kits pra customizar ela deixar com cara de marca top mesmo então recomendo muito principalmente pra quem tá começando a coleção agora pra quem tá querendo customizar essa é a marca bom gente eu espero que vocês tenham gostado tá? se vocês tiveram alguma sugestão pode deixar aí embaixo né? nos comentários se eu deixei passar alguma coisa né? fala é onde esquecendo de mencionar mas eu escrevo no vídeo né? que é escala 1x18 em metal todas elas e essa série de 6 vídeos vão ser todos da máscara tá bom? é se você gostou do vídeo clica aí né? em gostei compartilhe com os amigos né? se você não tá inscrito no canal ainda se inscreve clica no sininho pra você receber aviso de quando colocar novos vídeos no canal tá? se não clicar no sininho não recebe o aviso tá? e dá essa força pra gente aí que vai vale a pena eu vou clicar muita coisa legal ainda como eu falei eu pretendo fazer a parte de customização né? tô vendo aqui no apartamento onde eu moro se tem condições de fazer isso e dando certo eu vou começar a parte de customização principalmente eu quero pegar essas daqui da Maestro e deixar elas bem bonitonas mesmo pra gente ver aí tá bom? então pessoal por enquanto é só um abraço aí até a próxima e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto